Bom dia meus amigos, tudo bem com vocês? Estamos aqui na Praia Califórnia, em Itaiaen. Hoje quinta-feira, dia 11, seis e meia da manhã. Olha que sossego meus amigos. O tempo está um pouco nublado, mas o sol já nasceu e está ali escondidinho atrás das nuvens. Aqui é o governador Mário Covas Júnior, essa avenida aqui na beira da praia. Vamos dar uma olhadinha como está o mar hoje aqui meus amigos, contemplar essa maravilha natural. O solzão está lá atrás das nuvens, acredito que em breve apareça para clarear o dia e aquecer um pouco mais Itaiaen. Hoje está muito bom o clima, agora o tempo de manhã, 23, 24 graus. O mar está bem tranquilo, como vocês podem ver hoje, já deu uma recuada boa. Isso aí meus amigos, mais um dia, bora para a luta, vamos trabalhar em busca dos objetivos e com fé em Deus vai dar tudo certo. Lá no fundo, lá, pré das gaivotas e depois Peruíbe, lá próximo às montanhas. E para esse lado aqui, o lado esquerdo do mar, da costa aqui, aí já vem Grandesp, Cibratel 2, Cibratel 1, Cibratel. E do outro lado, lá já vem Cama de Anchieta, Praia dos Sonhos, Praia dos Pescadores e Soarão, sentido Mongaguá. Isso aí meus amigos, um vídeo rápido só para registrar como está aqui amanhã em Itaiaen, nessa quinta-feira. E agradecer a todos aí pela presença no canal, pela força que vem dando, a todos que vêm se inscrevendo no canal, deixando seu comentário, deixando aquele like, sua opinião, sua dúvida. Muito obrigado mesmo meus amigos, pela companhia aí e pela força que vocês vêm dando. Graças a vocês o canal está crescendo, está evoluindo, isso vai motivando a gente cada vez mais a gravar novos vídeos, novos conteúdos e estar postando no canal. Beleza? Olha o salzão já aparecendo. Isso aí meus amigos, vou ficar por aqui esse vídeozinho rápido. Estou indo trabalhar agora e mais tarde tiver um tempinho eu gravo novos vídeos para vocês. Um forte abraço meus amigos, fica com Deus, até mais, um ótimo dia a todos. Um forte abraço meus amigos, fica com Deus, até mais, um ótimo dia a todos.